O que sabe? Estou vivendo Um dia após o ouro sem perder a minha fé Derrubar guerra, você sabe que eu vou Combate todo dia, meu senso é de pé Com o calor, de novo vou falar Se Cristo vira em mim, o velho homem vou gerar Quem tem a marca de qual aí? Já tô outro ano Abre o amor, de novo vou falar Se Cristo vira em mim, o velho homem morrerá No copas, começa, que ele me enxou Na direção do mar, o céu Joga no próximo, o segundo vai Voltando em que vai ver, o meu bom rei Resolado em São Paulo, meu óleo de risco Derrubando a minha cruz em quem vai me meter E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Oh, meu, meu, meu Me sobra, esqueci o nome após o Cristo Queiro, meu, 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 meu Jesus, seu, 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 seu Joga a mão direita, esquerda em cima Eu tô, meu, 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 meu Aquilo vem, o velho mande Queira, né? Dura em que vai ver, meu Prefeito, meu como Só pradição e o palmo, meu O meu amor é Cristo Queiro, meu, meu Dezo a minha cruz em quem vai me meter O, 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 o O, o O, o Jeiro, meu Marino, meu Senhor, meu protections for Oh Meu Ar Jos interests O meu amor é Estou abastecido no amor de Cristo Ele é o meu novo sertão ao me perder Tu és o meu novo Deus Tu és o meu novo mestre Eu quero te dar